A Mulher de Preto, Conto de Machado de Assis Esse é o quarto vídeo Tive que fazer um vídeo curto Por causa do alarme da escola que tocou Mas não se preocupe, não entrou nenhum bandido Não levei nenhuma facada Então a gente terminou o vídeo anterior Com eu mostrando pra você Os meus caminhos frustrados Tentando interpretar esse panelon aqui E o Telemoco na Ilha de Calypso Eu fiz isso por dois motivos Primeiro pra gente conversar um pouquinho mais sobre Ulisses Eu acho importante E segundo pra compartilhar esse tipo de experiência intelectual Que é bem comum Quando a gente está lendo diferentes literaturas De diferentes épocas De diferentes países Não é o caso claro aqui Tem uma anedota bem interessante Eu acho que é verdade até Teve um determinado poeta Desculpa se eu não lembro o poeta E não lembro Não consigo dar informações mais exatas Se alguém souber Por gentileza comente aqui nas descrições Mas aconteceu de Se eu não me engano a história é assim Um determinado poeta escreveu um poema E publicou no jornal E nesse poema faltava uma vírgula Que obviamente teria que ter sido colocada Na edição posterior Um crítico literário Fez uma interpretação desse poema Tendo como chave dessa interpretação Essa vírgula que faltava Como que isso era importante Na estrutura do poema e tudo mais Aí numa semana depois O autor escreveu uma nota ao jornal Dizendo Não, na verdade eu só esqueci mesmo De colocar a vírgula Então nós corremos o risco Disso acontecer Um outro exemplo bem interessante Vamos imaginar Imaginar Não estou dizendo de um costume Mas vamos imaginar que A gente está lendo Sei lá Um romance húngaro E nesse romance O cara chega numa casa E traz um bolinho branquinho Assim e dá pra dona da casa Quando vai visitar o marido dela E aí a gente pensa Puxa, mas então esse bolo aí Representa que o cara gosta da mulher E faz toda uma Uma interpretação ali E depois a gente pode descobrir Que, por exemplo, na Hungria Quando você visita uma pessoa É costume levar um bolinho Lá, não sei Né? Então É esse tipo de De jornada Frustrada Mas eu não acho frustrante Que a gente corre o risco De ter que atravessar Então Vamos pra Interpretação correta Não sei se é Interpretação correta Porque eu ainda estou aberto A sugestões Né? Mas Pelo menos A referência Correta Né? Pra gente pegar a referência Correta Eu tenho que ler aqui Pra você Duas Duas notas Que eu coloquei ali No nosso Quizlet A primeira É o Fenelon Então vamos lá Fenelon Sacerdote É escritor Orador Filósofo Teólogo E pedagogo Francês Foi nomeado em 1689 Preceptor De Dauphin O duque de Borgonha Neto de Luiz XIV Para quem escreveu Várias obras educativas Então Lembre-se Ele foi contratado Pra educar Um moleque Ali Um moleque importante E Nesse trabalho Ele escreveu Obras educativas Para o moleque Seria mais ou menos Sei lá Comparando Uma obra sendo escrita Para o Dom Pedro II Quando ele era Jovenzinho demais Lembre-se que É um trabalho Extremamente importante Porque você está Educando Um possível Futuro Rei Então dependendo Da educação Que você vai dar Para o menino Você guia O destino De nações Correto Então Eu na posição dele Eu também Escreveria livros Para o moleque Ali Nos tempos de Preceptor Aderiu A prática Do quietismo Doutrina Pregada por Molinos Que propugnava A espiritualidade E a passividade Total Ante a busca Do divino O que o levou Ao confronto Com o poderoso Bispo Jacques Etc Isso não vai ser Tão importante Nomeado Arcebispo Da diocese De Cambrai Em 1695 Publicou Explication De Maxime Descentes Sur la vie Intérieure Explicação Das máximas Dois santos Sobre a vida Interior Livro Em que defendia As teses De Madame Guignon Estrela do movimento Quietista A gente não pode falar Sobre quietismo Senão a gente vai Digressão ao infinito E que foi condenado Pelo Papa Clemente XI Adversário político Do absolutismo Talvez essa seja A nossa parte Interessante Adversário político Do absolutismo Escreveu Les aventures De Telemach Eu não sei se é assim Que pronuncie Em 1699 Seu livro mais conhecido Uma crítica Implícita A esse tipo De regime Publicou ainda Entre outras obras O teológico Traté De l'existence De Atributs De Dieu Tratado Da existência E dos atributos De Deus Conhecido Por suas atitudes Contestatórias Que por vezes Chocava-se Com as autoridades Eclesiásticas E com os donos Do poder político Na França Do século XVII Nos últimos anos De vida Dedicou-se A análise literária E a exposição Das suas ideias Sobre a literatura E morreu Então tenha em mente Que isso daqui É importante Também é importante A obra em específico Entrava com Telemaco Na ilha de Calipso Então coloquei uma outra Entrada ali No nosso quiz Sobre As aventuras de Telemaco Ok As aventuras de Telemaco É uma obra escrita Durante a última década Do século XVII Do francês François Félien Publicada pela primeira vez Em 1699 A obra foi escrita Em homenagem Ao duque de Borgonha Na verdade Para o duque de Borgonha Para aquele menino Lá que ele educava Que tinha o cargo De preceptor Do jovem duque A gente falou Seu intuito Era instruir o príncipe Divertindo-o Sem a intenção De que essa obra Fosse levada ao público Então aquela história Eu conto uma aventura ali Mas ao mesmo tempo Eu vou mostrando Alguns preceitos morais Para educar as crianças Lembre-se que Livros religiosos Hoje em dia Fazem disso Autoajuda Eles tendem a ser Livros ruins Na verdade Não porque a área Da religião É uma área ruim Não porque autoajuda É ruim Mas aí a ação ali Fica só uma capa tosca Para guardar Para guardar qualquer tipo De ideia Que você queira ensinar Eu acho assim Então ensina E depois Deixa a pessoa assistir Um filme Sei lá Fica muito panfletário Fica muito tosquinho isso Bom Mas não era a intenção dele Que a obra fosse levada A público Entretanto Muitas das pessoas Que leram e interpretaram A obra Ao longo dos anos Afirmam que Ela tem vários pontos De críticas Bem visíveis Ao governo De Luís XIV Possuindo a obra Caráter alegórico A obra As aventuras De Telemaco Foi inicialmente Dividida em 18 livros Mas depois da morte Do autor A obra foi reorganizada Para conter 24 livros Para encontrar-se Mais próxima Da estrutura narrativa De Homero Não é tão importante Mas tanto a Elida Quanto a Odisseia São divididos em 24 Cantos A gente chama Teve grande repercussão E foi traduzido Para as línguas De vários países Ao redor do mundo Incluindo o Brasil Então o que se trata O livro? Trata-se da continuação Das histórias Homéricas Elida e Odisseia E essa é a entrada Na narrativa Das aventuras Vividas por Telemaco Filho de Ulisses O Odisseu Eu não diria Não sei se eu falaria Continuação A ideia foi a seguinte O Felhenon Ele criou Algumas lacunas É como se fosse assim Olha A Elida mostrou Essa parte da vida Do Telemaco Mas ele não mostrou O que o Telemaco Estava fazendo Por exemplo Quando Ulisses Estava na ilha E aí Ele tenta contar Essas partes Que não foram reveladas Que não foram reveladas Por causa disso Lembre-se Que eu tinha comentado Com você Eu estranhei muito Entrar com Telemaco Na ilha de Calipso Sendo que na Odisseia Ele nunca entra Na ilha de Calipso No livro As aventuras de Telemaco Ele visita A ilha de Calipso Ok? Então pelo menos Essa resposta A gente tem Vamos ver Continuação Vividas Tá bom Ítaca Você vai lembrar Que é o reino de Ulisses Correto Se encontrava Numa situação Política delicada Pois Ulisses Que era rei Não havia retornado Para casa Após a vitória grega Em cima de Troia Portanto os nobres Do lugar insistiam Que sua esposa Penélope Se casasse novamente Isso está na Odisseia Já Ok? Telemaco Então sai à procura De seu pai Na companhia da deusa Minerva Disfarçada Na pele Do velho sábio Mentor Mentor era o nome Do sábio E é daí Que a gente tem A nossa palavra Mentor Aquele que te guia A deusa Atena Minerva é Atena Ok? A deusa Atena Que é a Minerva Guiava Telemaco Só que ela não guiava Como uma deusa Ela se disfarçava Isso é comum Tanto na Elida Quanto na Odisseia Os deuses se disfarçarem De homem Sendo uma produção Voltando a falar Sobre as aventuras De Telemaco Sendo uma produção Voltada para a educação Do jovem príncipe Todas as aventuras Vividas por Telemaco Estão ali narradas Com o propósito De que o herdeiro Da coroa Aprenda as suas lições Ao mesmo tempo Em que Telemaco Aprende as dele Lembre-se que eu tinha comentado Eu comentei no vídeo anterior Eu acho A seguinte história A estrutura da Elia Da Odisseia É muito importante É a estrutura Da aventura do jovem A aventura de formação Você é um jovem Medroso Que não tem experiência Aí passa o livro inteiro Ou o filme inteiro E no final Você volta Para a tua casa Volta para onde você estava Mas depois De toda essa aventura Você volta Como alguém Forte Como alguém experiente Eu estou tentando lembrar O nome de um filme Um filme maravilhoso Bom Eu vou lembrar E eu prometo Que eu trago para os próximos vídeos Mas tem muitos filmes Com essa estrutura Muitos livros Com essa estrutura Então lembre-se O objetivo Das aventuras De Telemaco Já na Odisseia É que ele iria Amadurecer E aprender Aprender O nosso Félénon Aproveita isso Para ensinar Para o príncipezinho Que estava lendo Para o duque Que estava lendo Lições Sobre os mais diversos Áres Os seis primeiros livros Se resumem A narração Que Telemaco E mentor Fazem De suas aventuras De suas aventuras Para a deusa Em sua ilha Ah tá Para a deusa Calypso Em sua ilha mitológica Então eles chegam lá Na ilha de Calypso E começam a contar Para ela As suas aventuras E isso são Os seis primeiros livros Nesse relato Eles contam A sua passagem Por diversas cidades gregas Além de Cecília Egito Tiro Chipre E por fim Creta Nessas aventuras Da primeira parte O herdeiro ao trono De Ítaca Ou seja Telemaco É claro Aprende diversas lições Desde as consequências De um governo Tirânico Lembre-se que é o Félénon Ensinando o jovenzinho Né Então eles colocam lá Até a necessidade Da paciência Em caso de exílio Iniciando o seu processo De aprendizagem De como deve ser Um bom governo Terminado O relato A deusa Mentor Que percebe O perigo Do amor Recém criado E não correspondido De Calipso Por Telemaco Então nesse livro A deusa se apaixona Pelo filho Assim como ela se apaixonou Pelo pai Joga o jovem ao mar De encontro Um navio atracado E aí continua o livro Mas essa é a parte Importante do livro Para a gente Então não sei Quais são as suas Conclusões Mas Este padre O amigo Do Estevam Parece que ele tem Essas ideias Talvez ideias mais Progressistas Talvez ideias Menos Tradicionalistas Lembre que Félano Ele ia Eu não gosto De dizer assim Ele ia contra O status quo Porque as pessoas Colocam isso Tem que colocar tudo isso Muita perspectiva É só Martinho Lutero Que Martinho Lutero Nem queria ir contra A igreja católica Ele queria só denunciar Algumas coisas Daí uma coisa foi levando A outra E acabou acontecendo O que aconteceu Então coloque muito Em perspectiva Quando fala de tempos Da igreja católica Um pensador Que ia contra A igreja católica Dá a impressão Que a igreja católica Primeiro era um bloco só Tem uma ideia só Não A igreja católica Durante a idade média É muito rica Então tem várias correntes De pensamento Lutando umas com as outras Há uma pluralidade De ideia Riquíssima Dentro da igreja católica Então não é a igreja católica E o pensador Progressista Não é isso Isso só vai acontecer Depois com os protestantes E olha lá Porque como eu comentei Com você Nem era a intenção De Martinho Lutero Romper A igreja católica Ele não queria isso Ele queria denunciar Algumas coisas Que estavam acontecendo Bom Então Talvez O Fenelon Represente Exatamente Esse Essa visão Progressista Porque ele Tinha algumas ideias Polêmicas É E também O fato De ele ser Contra A tirania Então Provavelmente Algo mais Iluminista Né Desse tipo de coisa Então Não sei o que você acha Coloca aí Nos comentários Se é Se você concorda Que essa é A personalidade Do padre Amigo Do Estevão Bom Depois desses dois Vídeos de agressão Vamos abrir um outro Pra gente voltar Pra história Propriamente dita Tchau Tchau Tchau